Oi meu anjo, deixa só os amigos entrarem, tá? E a leitura? Para só os amigos entrarem, porque senão eles atrapalham, você lê também. Aí eles falam oi tia e acaba que você fica atrapalhando você. Só um minutinho. Oi tia! O João Maurício entra o Davi. O Davi tá entrando, a Maria Júlia deve estar entrando também. Espera um pouquinho. Professora, eu voltei. Muito bem, Davi. Vou compartilhar aqui a tela, tá? A nossa tarefinha. Davi, já tá aí, tudo ok? Manuela não chegou, né? Vamos começar então a leitura, por favor. Chufa, chuva, chuva, ciné, chiné, lo, chapéu, chapéu, volá, chá, chá, co. Lá, machado, chita, chicote, é, é, chá, miné. Isso, meu amor, legal. Gostei, viu, Cauã? Joia, viu? Gostei! Gostei! Legal! Agora, é o Davi Paiva que vai ler. Davi, você! Chuva, chinelo, Charrete, chapéu, bolacha, chocolate, cheque, chuchu, machado, chipa, chicote. Chaminé. Isso, meu amor, parabéns, viu? Sua leitura tá linda. Agora é a vez da Maria Júlia. Maria Júlia, você. Maria Júlia. Onde é a Maria Júlia? A Maria Júlia. Não tá achando a Maria Júlia. É, saiu, né? Deixa eu ver aqui. Ela deve entrar ainda. É, ela não conseguiu entrar ainda. Então, agora, quem vai ler, vai ser, ó, o Davi já leu, o Cauã já leu. Aqui a Maria Júlia tá mandando mensagem. Manoela, você que vai ler a leitura agora, tá? Tá. Vamos lá. Eu acho que é o Chico. Não, não. É aqui embaixo, as palavrinhas. A chuva, chapéu, chefe, chica, chinelo, bolacha, chuchu, chico, chicote, charete, chocolate, machado, chaminé. Isso, meu amor, joinha, parabéns pra você, viu? Maria Júlia, você conseguiu conectar, amor? Maria Júlia, conseguiu? Pelo celular. Consegui pelo celular, porque pelo computador, pelo notebook não conseguiu entrar. Certo, certinho. Então, vamos realizar a leitura das palavras da lição da chave? Tá. Chuva, chapéu, chefe, chicha, chica, chica, chinelo, bolacha, chuchu, chicote, charrete, charrete, chocolate, machado, chaminé. Isso, meu anjinho, parabéns, viu? Amei, viu? Boa leitura. Parabéns pra vocês, turminha. Obrigada. Vocês estão super bem. Essa turminha tá lendo perfeito. Obrigada. Parabéns. Aqui em cima tem um texto. A tia vai ler essa trovinha. É uma trovinha. Chave de chumbo. Eu acho, seu Chico Sá, que sua chave de chumbo tomou um chá de sumiço. Mas Cheina acha que a chave, a chave de chumbo, se acha no chão da sala dos Xerxes. Seu Xerxes, seu Xerxes Souza da Silva, seu sócio, seu Chico Sá. Então, aí, nós temos uma trovinha. Vocês vão circular nessas trovinhas todas as palavras que tem a letrinha, o quê? CH. CH. Então, acha pra ti, Ivani, as palavras com CH e circula todas as palavras com CH. CH. Vocês vão achar. CH. 14 palavras. 14. Vocês têm que encontrar 14 palavras com CH. 14. Sim, Maria Júlia. Você arriscou a tarefinha da tia aqui? Ô, tia, Maria Júlia. A Maria Júlia fez um risquinho aqui, ó. Ai, apagou também. Então, vamos lá, turminha. Ô, tia. Tia, Ivani, 14 palavras com CH. Circulou? 14. Ô, tia, só é 9. Não, 14. Ó, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze. São 15 palavras. A parte do trabalho dela foi nisso. Mas, embora todos fossem muito amigos. Aquela não era só nisso. Ah, Chay, devagarzinho você encontra. 14. O que? É a sua irmã. E depois que vocês acharem as 14 palavrinhas... São 15. Vocês vão escrever aqui embaixo as palavrinhas que vocês encontraram. Lógico que não é as 14. Vocês vão escrever menos. Porque tem muitas que repetem. É quantas palavras? 14. Só que aqui embaixo vocês não vão escrever 14. Por que não? Porque elas... Porque elas... Repetem. Repetem. Escreve. Acho que de novo. Olha lá. Vamos seguir o que ela tá escrevendo. Chique que você escreveu. Agora escreve a acha. Eu não sei se... Não, amor. Acha. Você tá com pressa, não? É lá que você consegue, meu amor. Não tô com pressa, não. Vai dar certo, tia? Ó, a tia colocou as palavrinhas. Ó, são essas. Tá? Chave, chumbo, acho, chico, chá, acha e chão. Então, são essas palavrinhas aí que vocês vão escrever. Tá? Ó, o Cauã já fez tudo. Ó, um aluno já terminou. Estou esperando os outros. Ó, tia, já fiz. O João Maurício terminou. Tchau. Professora, eu já terminei. Certo. Vamos esperar só mais um pouquinho que tem mais duas pessoas terminando, tá bom? Tá bom? Papai, pode perguntar se o papai acaba de dizer isso aqui na verdade da gente. Isso aqui for ser a realidade da vida de Deus. Você tá passando com a fubilha. Hã? É. A professora tá escutando. Por quê? Você tá passando com a fubilha. Tia, eu terminei. Manuela terminou? Maria Júlia terminou? Sim. E agora só falta a Manuela. Vai lá, Manuela. Termina pra gente ir pra próxima. Depois é a 207, tá, Manuela? Ô, tia, mas eu já te disse que terminei. Você disse que terminou? Quem não terminou ainda? Maria Júlia terminou? Sim. Então, vamos. Sim. Eu disse que terminei. Vamos pra 208. 207, desculpa. 207. Complete as palavras com chá, xé, xi, xó ou chu. E copia. Então, vamos completar e vamos copiá-las embaixo. Certinho? Vamos lá. Exercício 2, tá bom? Exercício 2. Vamos ao exercício 2. Letra A. Manuela, a letra A eu completo com qual sílaba? Chá. Chá. E a palavra é? Chá. Chá-ve. Ok, Manuela. Peraí que eu vou escrever. Completei com chá e escrevo embaixo chá-ve. Chá. Chá-ve. Certinho, Manuela. Manuela, você ainda. Letra B, Manuela, eu completo com qual sílaba? A letra B, Manuela, eu completo com qual sílaba? Chú. Chú. E a palavra é? Chuchu. Chuchu. Muito bem, parabéns, Manuela. Obrigada. Maria Júlia. Letra C, Maria Júlia. Eu completo com qual sílaba? Chó. Chó. E a palavra é qual, Maria Júlia? Chocalho. 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 Obrigada, amor. Letra D, Maria Júlia. Eu completo com qual sílaba a letra D? Cheque. Cheque. E a palavra é? Cheque. Cheque. Isso aí, meu anjinho. Parabéns, viu? João Maurício. Obrigada. Letra F, João Maurício. É o completo com a sílaba. Chú. E a palavra é? Chú. Vem. Chú. Vem. A tia fez uma coisa errada. Tem que corrigir aqui, João Maurício. É a letra E primeiro. A letra E eu completo com o quê? Chí. Chí. Porque a palavra é? Chínel. Chínel. Isto. Ah, sim. Agora ficou certo. Agora a letrinha F, meu anjinho. É chú. É chú. E a palavra é? Chuveiro. Chuveiro. Obrigado, amor. Então, aí está o exercício dois. Prontinho o exercício. Boa nada. Obrigado você, tá? Exercício dois. Ok. O Cauã já fez. Tudinho. Já terminei. Ah, Manuela também já terminou. Terminei. Maria Júlia. Posso ir para o número 3 agora, turma? Sim ou não? Pode, tia. Pode, tia. Posso ir para o número 3, Davi? Pode, tia. Davi, eu posso ir? Eu estou na 3. Ok, minha linda. Davi, pode ir para o 3? Falta um só. Falta só o chuveiro? Só. É, só. Então, faz aí que a tia espera. Deixa eu ir apagando aqui enquanto você faz o chuveiro. A tia vai apagando aqui para andar mais rápido um pouquinho, tá? Aí, prontinho, Davi. Só está o chuveiro aí te esperando. O número 3 é para vocês juntarem as sílabas e escrever com letra cursiva as palavras. A primeira palavra... Maria Júlia, qual é a primeira palavra? Chuveiro. Chuveiro. Ela já está até escrita aqui, né, Davi? É. A primeira palavra é chuveiro, certinho? Então, a primeira palavra é chuveiro. Obrigada. Eu terminei. Manuela, a segunda palavra é qual? Chuva. Chuva. Certinho, meu anjo, obrigado. Cauã. A terceira palavra, Cauã, é qual? Chuveiro. Chu... Pé. Pé. Chupeta. 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 Isso mesmo, amor. Obrigado, meu lindo. Cauã, vou continuar com você ainda. Agora é no chá, Cauã. Cauã, lá no chá, ó. Com o chá, eu tenho qual palavrinha primeiro? Chá. E... Chá. Chá, ché. Que lindo. Nossa. Chá. Chá. E... Vênus. Vênus. Chave. Chave. Isso. A palavra é chave. Obrigada, Cauã. Que nada. João Maurício, lá no chá, qual é a próxima palavra? Chama. Isso. Muito bem, João Maurício. Continuando, João Maurício. A próxima palavra é... Chaveiro. Chaveiro. Certo? Obrigada, meu lindo. Então, aí eu tenho todas as com chu e com chá. Vou esperar vocês fazerem a com chu e a com chá para eu passar a com ché. Tchau. 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 Tchau, terminei toda a sua folha. Tchau, Tia Ivanir. Sim, Manuela. Já terminei toda essa folha. Certinho, minha linda. Manuela, então já fala pra Tia as próximas palavras. Depois de chuveiro. Certo. Vamos lá. Cheque. 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 Chegada. Chegada. Chefe. E a última é? Chegada. Chegada. Acabou. Então aí está todas as palavrinhas, turminha. Do exercício. E acabou. Acabou a nossa aula? Acabou essa página aqui? Essa página aí acabou. Aí vocês podem guardar esse livro que nós não vamos fazer mais tarefa nele hoje. Combinado? Está um livro de... Esse daí vocês podem guardar, tá? E aí vocês vão pegar, quando terminar, matemática. Tá bom? Vocês vão pegar o livro de matemática e vai colocar na página 186. Essa página aqui, ó. 186. Estou terminando. Fechem. Quando terminar, coloca no livro de matemática. Página 186. Tia, já passei. Uma... Ótimo. Vamos esperar só um pouquinho, porque os amigos estão terminando. Fech. Deixa eles terminarem em português. Beleza? Beleza? 2... OK. Obrigado. 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 Professor, eu já terminei. Certinho. Tem alguém que ainda está fazendo? Terminei. Então vamos todos para a matemática, tudo bem? Ah, deixa eu perguntar. Estou esquecendo de uma coisa. Certo? Hoje nós temos caderno de português, não tem? Não tinha. Não tinha. É. Eu tinha que banir. Sim. É, eu acho que na temática, Tia, é pra colar, então eu vou deixar pra fazer a porta Eu não tinha essa tarefa no caderno hoje, não? Lá no aplicativo, pra colar no caderno? Hoje não. Tá, mas não? Não. A pessoa tem que colar na escola ou tá lá naquelas listinhas? Não, não, eu só quero conferir com vocês, eu não coloquei essa tarefa no aplicativo, não? Não. Eu vou ver, Tia. Ah, sim. Eu olhei. Mas não, parece no aplicativo. Então eu me confundi, tá bom? Colocou não, né? Não, eu me confundi, eu achei que eu tinha colocado. Tudo bem. Não tem, não. Acho que é pra amanhã. Não tem, ó. Tudo bem, turminha. Não tem, não é hoje, mas essa tarefinha pega na escola. Se tiver no aplicativo... Ah, tem que jogar lá na escola? Não pega amanhã. Só se tiver no aplicativo. Se ela tiver no aplicativo, ela vai estar na escola. Mas vocês já pegaram... Ah, tá. Vocês pegaram as atividades de outro, ao dia da tarefa, não é? Sim. Qual que é a tarefa? Oi, Tia Ivani! Sim. Eu vou dar uma olhada nas tarefas deles. Se não tiver, eu falo pra mãe dele pegar lá. Não, não. Eu só tô perguntando assim. No bloco, naquela... Vocês receberam um tanto de tarefas, não foi? Lá naquele meio, tinha uma tarefa dessa? Eu vou dar uma olhada. Se tiver amanhã, vocês me falam. Se tiver, eu faço com eles amanhã, tá bom? Tá bom? Mas tá bom. Ah, olha pra conferir. Oi, Tia Ivani! Sim, princesa. Então, vamos... Como a tarefa de matemática... Como a tarefa de matemática é do livro? Matemática. Tia Ivani! Manuela, livro de matemática. Vamos lá? Página... Eu peguei, Tia. Mas... Eu peguei, Tia. Mas como a tarefa de matemática é de colar, eu vou deixar pra colar depois da aula, tá? Tudo bem, Manuela. Ó, nós temos aí o sistema de medidas. Eu tenho sistema de medidas. Por mais que é quando eu peso, que vai envolver quilos. Medidas de capacidade. Quando eu tenho que... Tem barulho. Quando eu coloco a quantidade de líquido em um recipiente. Aí eu estou fazendo a medida por litro. E por metro. Quando eu vou medir o tamanho das coisas. Então, nós temos medidas por metro, por quilo e por litro. A batatinha, turma. A batatinha compra-se por metro, quilo ou litro? Quilo. Quilo. O tomate... Quilo. 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 A cor que eu compro. Por litro, por quilo ou por metro? Por metro. Por metro. Por metro. Por metro. Pedir o tamanho daquela corda. Tá bom? Então, eu compro por metro. Aí, nossa tarefa vem aí. Cinco. Complete as frases com as unidades de medida a seguir. Litros, quilos e metro. Litro, gente. Quando, por exemplo, a gasolina que eu compro por litro. O refrigerante. Então, tudo que é líquido. Quilos. O que envolve massa e peso. Por exemplo, o seu corpinho. Você não pesa o corpinho? Você não pesa a massa corpórea do seu corpo? Então, é por quilos. Metro. É quando eu meço o tamanho. Por medidas. Tamanhos e comprimentos. Tá bom? Então, olha só. A menininha aqui com a corda. Esta corda mede dois. Dois o quê? Metro. Não temos que copiar a palavra. Esta corda mede dois. Metro. Metro. Então, vocês vão escrever aqui nesse espaço. Essa palavra aqui. Metros. Metros. Escreve metros para a menina da corda. Entendeu? Eu já fiz as frases. Pego. Agora aqui. Turma. Esse menino na balança. O menino está na balança. Eu peso trinta e oito quilos. Quilos. Então, vocês vão escrever a palavra aqui. Quilos. Quilos. Palavrinha do meio é quilos. Esta garrafa tem... Tem o quê? De água. Litros. Litros de água. Isto? Então, é litros. Então, aqui, ó. Na menininha da corda vai escrever metros. No menino que está na balança vai escrever quilos. A criança que está perto da garrafa de água vai colocar... Aqui coloca no menino na balança quilos. Quilos de peso. E na garrafa vai colocar litros. Litros. Número seis. Quise em jornal, revistas, folhetos de supercaro ou na internet. Imagens de produtos que podem ser comprados por quilos. Olha-se a seguir. Sim, Davi, pai. Litros. Aqui, ó. Aqui, ó. Cauã já comprou. Já cortou o dele e colou, ó. Mostra mais em cima, Cauã, pra gente ver direitinho o que você comprou por quilos. Litros. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele já colou o dele certinho, ó. Por quilo. Certo, ó. O pão. Pão eu vi que tem. Os outros, a tia, não conseguiu entender. Desperto. Obrigado, Cauã. Legal. Então, vocês também. Aqui vocês podem colar imagens de laranja, tomate. De criança, pode, tia? Sim, porque o nosso... A tarefinha que você falou tá aqui, ó. Oi, meu amor. A tarefinha que você falou tá aqui, ó. Ah, sim. Deixa eu ver se ela tá escrita com cabeçário. Tá com cabeçário? Tá na internet? Tá na internet? Ah, meu amor, eu peço. A mamãe, calou me das na internet. Osh. Osh. Eu tô te oginho. Zer, pelo. Zer, ou não é moriinho.